Quando a noite, contemplo, arrebatado o céu e a multidão de astros que eternamente turbilhonam em suas órbitas, os chamados sóis e terras. Minha alma também voa para milhões de quilômetros além dessas estrelas distantes até a fonte primeira, que deu origem a todas as coisas e que há de criar tudo o que há de nascer. Ludwig von Beethoven Cidade O salto do palco é pouco, é talco, é bumbum, é bombom, é bom, é um de al, de mingau, de tal. De Vital, de Astral, de Aldo, de André, de Júlio, Mariana, pessoas inteiras, sem brincadeiras. Ludwig von Beethoven